Oi, gente! Eu sou a Bruna, esse é um canal sobre educação e literatura e no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre as aventuras de Nununga do Pepe Tela. Bom, gente, essa obra aqui, na verdade, foi escrita pelo Arthur Carlos Maurício Pestana dos Santos, que tem o pseudônimo de Pepe Tela, e esse romance de Angola é considerado mais um romance de formação, assim como aquele Bom Dia, Camaradas, do Adjac. E já o segundo livro do Pepe Tela que eu leio, eu sou suspeita para falar porque eu gosto bastante desse tipo de romance, eu gostei muito de Mayombe e As Aventuras de Nunga foi uma descoberta para mim. Bom, esse livro aqui, então, é bem pequenininho, é uma leitura bem rápida e, comparado aos outros livros do Pepe Tela, eu acredito que ele puxa muito mais para o real e não tão para o sentimentalismo. Aqui, logo no início, a gente vê o Nunga tendo problemas com a família, né, os invasores entram na casa deles ali onde eles estavam habitados, fugindo da guerra civil e mata os pais e a irmã dele, então ele vê essa cena e ele acaba conseguindo fugir. E logo após isso, a primeira cena, a cena de entrada, é esse menino de 13 anos machucando o pé na rua e tendo que caminhar não sei quantos quilômetros até encontrar o posto de saúde que nada mais é do que um curandeiro ali das tribos e das quimbos, né, que lá chama quimbo. E nessa cena você já percebe como a vida dele é meio complicada, né, ele não tem ninguém nem para levar ele a algum lugar para aquele pé parar de sangrar. Logo após isso, a gente vê que esse lugar é tão longe que ele acaba indo dormir no meio da estrada para que ele continue a andança, como ele diz, até as quimbos onde tem um curandeiro. Então, essa criança de 13 anos, em plena guerra civil de Angola, está lá caminhando para que alguém dê um jeito no pé dela. É assim que começa a narrativa. Então, você já sente que é um romance de denúncia, é um romance também de formação para essa criança. Então, ele está crescendo no meio da guerra e os impactos disso na vida dele são bem fortes. Por isso, aqui na página 10, a gente vê uma narração que já começa a destroçar nosso coração. Ele diz assim... O socorrista apontou para um balde com água, sem falar, nunca atrapalhado, foi esfregar os pés. Com a confusão, não reparou na ferida e magoou-se, sentiu dor. Gritou e o socorrista sorriu. Um homem não se queixa no Gunga, mas eu sou ainda pequeno, respondeu ele. Vives como um homem livre e já tens idade de ir para a escola. Bem, vamos tratar esse pé. Que remédio vai pôr? Arde muito? E aí o socorrista diz... Não, não tenha medo. Um homem nunca tem medo. Como é? Viesse sozinho à noite na tua aldeia. Agora vai ter medo de um tratamento? Não tenho medo, disse no Gunga. Mas não gosto quando o remédio arde. Então, você vê que o tempo inteiro essa criança é cobrada por todas as pessoas que o cercam de ser uma criança forte. De já crescer com esse intuito de você vai virar um guerreiro, você vai ser alguém que luta pela pátria. E logo no começo, aqui nos diálogos, você já percebe isso. Esse aqui é só um trecho de exemplo. Mas é realmente, assim, uma força que cobram dessa criança que eu acho que é meio que até psicologicamente errada. Outra coisa bem legal aqui na obra é o retrato da natureza. Então, esse personagem, esse camarada, esse nosso amigo aqui, ele retrata com detalhes como é a natureza, como é andar pelas quimbos, como são as paisagens naqueles morros. E você realmente fica apaixonado pelo cenário. Parece até que você consegue imaginar mesmo o que ele tá vendo. Outra coisa que é bem sofrida aqui também é a questão da comida, né? Essa criança o tempo inteiro procura comida. E aí você vai falar, Ah, tá, mas ele estava em pleno agarro civil, não era fácil pra ninguém comer. Só que pensa assim, ele não tinha ninguém que lhe ajudasse a procurar a comida, né? O tempo inteiro questiona o porquê de não ter os pais. E aí que você vê que realmente é um romance de formação. De formação de caráter, de formação da transferência de uma juventude para uma vida adulta. E essas marcas são bem temporais e são bem finalizadas. Logo após isso, a gente conhece um personagem aqui ilustre que é o Nossa Luta. Eu não sei porquê, mas não se revela o nome dele. Eu acho que é porque ele era um guerrilheiro. E esse personagem cuidava um pouco do Nungunga assim que eles se encontravam ali. Ele sempre alimentava ele, sempre contava histórias legais dos guerrilheiros e tudo mais. Até que esse personagem precisa sair daquela tumba e ir pra guerra de fato. E é aí que o Nungunga perde esse grande amigo. Que por sinal aqui era a única pessoa que ele tinha. E tinha raras as vezes, né? Mas ele o descreve como seu melhor amigo, como seu herói. E assim que esse personagem vai embora, Nungunga não faz sentido de ficar ali naquela quimbo. Por que ele fica ali? Por que ele tem que fazer aqueles trabalhos? Ele mal come, ele mal se diverte. Então ele pensa em ir embora. E esse ir embora, na verdade, nada mais é do que a procura desse grande amigo. Até que ele chega numa quimbo onde as coisas são meio desconfiadas. Você desconfia logo de início desse novo lugar onde essa criança vai parar. Logo em seguida a gente vê quem é o dono dessa quimbo. Porque cada quimbo tinha um guerrilheiro dono. E é como se você já soubesse que aquele cara vai fazer alguma coisa de ruim pro nosso camarada aqui. O nome dele é Cafushi. E você percebe que esse velho, ele é retratado aqui como um velho pela criança. Ele é uma pessoa meio amarga. Mas ele diz assim, olha Nungunga, se você resolver ficar na minha quimbo, eu vou te tratar como um filho. Quando ele diz isso, você sabe já que ele vai pedir algo em troca. Mas o Nungunga não tem pra onde ir, não tem pra quem correr. Ele vê alguém estendendo a mão pra ele, ele fala, ok, quero sim a sua ajuda. Quando isso acontece, o Nungunga, escutando as conversas que esse homem tem, porque ele fica bastante tempo dentro da quimbo dele, ele percebe que esse cara, na verdade, basicamente rouba muitas coisas dos guerrilheiros. Porque as quimbos, elas nada mais eram do que um lugar onde as mulheres ficavam pra colher alimentos, pra montar, assim, a mínima estrutura básica de casa, de estrutura familiar ali pra aqueles guerrilheiros quando eles voltam da guerra. Mas o Cafushi, ele não manda comida pras pessoas, ele guarda tudo. E quando os guerrilheiros retornam à casa, ele sempre diz, ah, nós não temos comida nem pra gente. O Nungunga, por ver que aquele senhor, né, tem tanta comida, tem tanto dinheiro, tem tanta fartura, ele tem até três mulheres, aquele cara não divide nada com ninguém, e o Nungunga começa a falar assim, nossa, esse senhor virou homem, virou adulto. É muito legal essa marca de temporalidade na obra, porque o Nungunga, ele deixa isso muito claro. Ele diz que toda vez que um ser humano vira adulto, ele passa a ser egoísta. E é através dessa figura do Cafushi que ele percebe isso. E aí, essa vai ser a filosofia, então, da obra, que todo homem, quando vira adulto, acaba sendo egoísta. E você realmente se apaixona pelas ideias desse garotinho, ele vê a guerra, ele vê aquela situação toda como um absurdo. Até que ele resolve fugir dali também, falar, olha, não fica com esse Cafushi coisa nenhuma, porque esse cara não vai me ensinar nada de bom, ele pode me dar comida, né, dava male male, mas ele não vai ser um pai pra mim, porque ele não é uma pessoa digna nem dele próprio. É isso que ele fala. Então você pensa, poxa, agora, né, a única esperança que a gente tinha com essa criança foi embora, até que ele resolve ir andando até onde a vida o levar, o caminho o levar. É isso que ele diz. E toma, então, aí, esse monte de retrato da natureza, como era o lugar, como era bom quando nas estradas não haviam guerra, como era bom encontrar pessoas queridas. E ele vai narrando os lugares onde ele vai passando, os quimus onde ele vai parando pra se alimentar. Ele chega numa quimbo, pede ajuda, se alimenta e à noite vai embora. Agora, ele não fica mais em um lugar nenhum, porque ele acha que ele não tem um lugar no mundo. E nessas reflexões que ele faz sobre não ter um lugar no mundo, ele diz assim, poxa, ninguém nunca guardou uma mandioca pro Nugunga, porque ele via que nas quimbus as mães, os pais, os amigos, guardavam um pedaço de mandioca pro próximo, para o outro, e ninguém nunca fez isso pra ele. Ele sempre teve que implorar pra que alguém deixasse um resto de mandioca pra ele comer. Então sempre que as pessoas estavam fartas que ele comia, independente da quimbo que ele tivesse, então ele começa a pensar, eu realmente não quero essa vida pra mim, eu quero me encaixar e eu quero me encontrar. E aí ele decide que quando ele parar numa quimbo, que tenha um chefe bom, que não seja como o Kafushi, ele vai ficar lá instalado, vai crescer e vai virar um guerrilheiro pra que toda aquela guerra, todo aquele problema, toda aquela seca, toda aquela pobreza daquele povo, acabe de fato. Então ele decide ali, com 13 anos, vou virar um guerrilheiro, porque eu sou forte pra isso. E coloca isso na cabeça e acha que então ele tem que aprender a usar armas, a usar a força, a saber lutar e tudo mais. Bom, em continuidade a isso, ele chega numa quimbo e acaba dizendo pras pessoas ali, ah, eu tô procurando um grande amigo meu, que é o Nossa Luta, mas ele deve estar muito longe daqui. Até que as pessoas que estão na quimbo almoçando com ele falam assim, ah, Nossa Luta, ele passou por aqui. Aí o Noguma fica todo feliz que vai ter alguma notícia desse grande amigo, até que eles dizem, ele passou por aqui e logo em seguida nós soubemos que ele morreu numa das invasões noturnas que os colonos faziam ali naquelas terras. E aí o Noguma fica extremamente chateado, até que ele conhece então um novo chefe de tribo, que é o Mavinga. Esse Mavinga é um cara extremamente diferente daquele outro do Kafushi, e ele vê a bondade naquele senhor, ele vê a bondade naquele homem, e ele decide ficar ali, então naquela quimbo, como ele havia se prometido. Até que o Mavinga diz assim, lugar de criança não é em quimbo, lugar de criança não é trabalhando, lugar de criança é na escola. Então o Mavinga junto a vários outros donos das quimbos, eles resolvem formar uma escola, eles trazem um professor a essa escola. Quando o Noguma sabe que ele vai ter que ir pra escola, ele fica assim, não, pelo amor de Deus, eu vou fugir, eu não quero ir pra escola, porque eu vou aprender a ler, porque eu vou aprender a escrever, coisa chata. até que uma Mavinga de tanto conversar com ele, convence ele de que ele precisa ir pra escola, que ele precisa estar à frente do futuro daquela nação. Então, por uma questão meio nobre, assim, ele pensa, hum, pode ser que a escola não seja tão chata. Então ele vai pra escola com o intuito de ainda assim, ser alguém relevante no país, na sociedade, ser alguém com nome, né, ele pensa, poxa, se eu realmente posso fazer alguma coisa através da educação, então eu vou realmente me dar o trabalho de ter que aprender a ler e escrever. Quando ele chega nessa quimbo, onde tem essa escola, é tudo bem escondido pelo visto, pelas narrações, não é um lugar de fácil acesso, porque a qualquer descoberta ali de pessoas, ainda mais estudando, aquelas pessoas são todas baleadas. e aí o Nungung acaba ficando, então, naquela escola e nas primeiras narrações você vê que ele acha aquilo tudo muito chato. Ele acha muito chato, aquelas histórias do professor, aquele negócio de alfabeto e não sei o que, ele acha besteira, ele diz, bom, eu vou continuar vindo aqui, porque aqui eu tenho comida, eu tenho casa pra morar, mas eu não vou levar isso a sério, não. Até que ele começa a ter que conviver com o Shivoala, que é um outro menino nas mesmas condições dele, sem pai, sem mãe, sem ninguém. E esses dois meninos ficam, então, sobre a tutela do professor dessa escola. Aí que começa, assim, uma parte extremamente legal na história, foi onde me pegou, até então eu tava só lendo mais um livro. Aí eu fiquei bem interessada, porque esse professor cuida daqueles dois realmente como se fossem filhos. e você percebe que é de uma nobreza que aquele homem quer, que aqueles dois se destaquem entre os outros da sala de aula. Quando o Nugunga chega naquela escola, né, as crianças ficam todas eufóricas. Ai, nossa, você tava no Maquim, você era um guerrilheiro. Nugunga, ele diz que ele nunca pode mentir, porque um bom homem nunca mente, porque ele aprendeu isso com a nossa luta. Então, ele chega e fala assim, não, eu nunca lutei, eu nunca vi uma arma sequer, enfim. Só sei que elas existem. Então, as crianças perdem, né, o interesse por ele. Ele acaba, toda a popularidade que ele tinha vai embora rapidinho. E por isso que só sobe pra ele o Shivala e o professor. E aí, esse Shivala começa a apresentar um comportamento um pouco duvidoso. E o Nugunga diz, poxa, eu acho que o Shivala tá virando adulto. Então, poxa, eu acho que o Shivala tá virando adulto, porque ele agora não é mais uma criança inocente. Ele agora é invejoso, ele agora é egoísta. E até tem um episódio aqui que o Shivala come a comida do professor, né, porque as coisas são bem divididas ali naquela quimbo. E o Nugunga não... O professor fala, poxa, quem comeu a minha comida? E o Nugunga não confessa que foi o Shivala, porque ele disse que ele ainda é criança, então ele não pode ficar acusando as pessoas, ele não quer se tornar esse tipo de homem. E o professor desconfia dos dois, então, acha até que em algum momento os dois combinaram de comer metade e metade. E fica extremamente chateado com aquelas crianças, porque afinal tava cuidando delas, né, até que o Nugunga acaba sofrendo umas agressões do Shivala por dizer, você precisa contar pro professor que foi você, porque é o certo a se fazer. É a única forma que você tem de se redimir. E o Shivala acaba achando ele um idiota, né, e espanca o Nugunga várias vezes aqui na narração, até que uma dessas vezes o professor vê que é uma das vezes que o Shivala empurra ele numa árvore e ele se machuca, e aí o professor pergunta, como é que você se machucou? E aí o Nugunga fala, ah, eu caí, não sei como que eu caí. E aí ele até diz, né, que a narração é em terceira pessoa, ele até diz, eu não sei como eu caí mesmo, ele pode ter me empurrado, mas eu não sei o porquê dele ter feito isso. Então ele mesmo se diz, né, eu não menti ao professor ao dizer que eu não sabia como que eu caí. E aí o professor fica extremamente chateado com o Shivala e manda o Shivala embora. Quando essa cena acontece, o Nugunga fica extremamente chateado com o professor e diz, poxa, você podia ter só repreendido a ação dele, você não precisava ter mandado ele embora, você não precisava ter virado um homem ruim. Então é isso que ele fala, né, todo mundo é bom até se tornar adulto. Logo após isso, então, a escola é invadida pelos colonos, chegam atirando ali naquele povo todo e o Nugunga e o professor ficam numa trincheira, até que pegam eles, porque eles não têm munição, não têm arma, não têm nada, e levam eles a um lugar, deixam eles presos, o professor é sempre espancado e o Nugunga serve como um escravo mesmo daqueles portugueses e até que ele consegue um dia fugir. Quando ele foge, ele foge matando dois homens, ele já havia matado um homem naquela primeira luta ali que ele ficou escondido na trincheira, ele acaba matando mais dois homens e aí que ele percebe que ele está crescendo, né, poxa, ele já tem até que lutar. Assim que ele consegue fugir, ele regressa à Quimbo e a primeira Quimbo que ele vai parar é aquela do Kafushi, e o Kafushi, bom, quer pegar todas as coisas dele, as armas e tal, e ele consegue fugir dali também, naquela situação, ele volta para uma vinga, diz o que aconteceu, fala o que aconteceu com o professor e realmente a gente não vê mais a figura desse professor, a gente acredita que ele realmente morreu ali, que os colonos mataram ele. E a parte final da obra, no último capítulo, é quando o Nugunga realmente vê que ele precisava da escola o tempo inteiro para que ele pudesse fazer a diferença no mundo, porque na época que ele estava preso com o professor, se ele tivesse conseguido escrever um bilhete ao professor, como ele era meio que um serviçal ali do lugar, ele poderia ter deixado embaixo da porta e bolado algum sistema para fugir dali com o professor. Então ele atribui a morte desse grande amigo dele a ele próprio, a falta do saber ler e escrever. E aí ele percebe que não só nessa situação da vida dele, como em várias outras, ele ia precisar da leitura, ele ia precisar do conhecimento para que ele pudesse ajudar o país. Então ele precisava estudar porque ele precisava montar estratégias de guerra, ele precisava estudar porque ele precisava se comunicar com as pessoas, até que ele percebe então que ele precisava voltar para a escola e aí ele pede para ir para uma nova escola, para uma vinga novamente, uma vinga deixa ele nessa escola e ali que ele realmente acha que vai aprender a ler e a escrever e realmente mudar o mundo. E é, bom, é basicamente isso. Também aqui tem um romance dele, de uma guriazinha, ele não pode ficar com essa menina, enfim, é bem triste, mas o foco é que esse é um romance de formação que mostra para a gente o problema da guerra civil através do olhar de uma criança e você realmente vê que a esperança daquele povo era a sala de aula. Então é um livro bem bonitinho, bem gostoso de se ler para entender o contexto histórico também. E é isso. Dizem que tem várias formas de contar essa história, essa é só mais uma e a forma do livro também é só mais uma. É uma história que pode ser contada e reinventada porque todas as versões são verídicas. Então é isso, gente. Muito obrigada pela atenção de vocês e até mais.